Oi gente, tudo bom? Olha só quem tá aqui hoje! Sempre quis ouvir isso pessoalmente, assim, tudo bom? Então, hoje estou aqui na casa da irmã do Jaime, combinamos, na verdade foi meio que programada essa minha vinda para Orlando. Esse foi um encontro casual, entre aspas, né? Exatamente, a gente meio que combinou de se encontrar aqui em Orlando para gravar alguns vídeos. Já que ele vinha para cá em maio, eu também arrumei um jeito de vir para cá para a gente poder se encontrar e gravar alguns vídeos. E eu ofereci para ele gravar dois vídeos muito legais. E eu aceitei na hora essa sugestão da Vanessa, porque são desafios que eu já assisti em outros canais e sempre tive vontade de fazer, mas eu não tinha com quem fazer. E agora a Pris se encontrou, me dá um abraço. A gente vai fazer o, como chama mesmo? É o desafio da leitura labial. Desafio da leitura labial. Olha que rico esse fone. Não é meu e não é dela, mas abafo o caso. Não, não é meu ainda. Presta atenção, tá? Então nós vamos fazer o desafio da leitura labial neste vídeo que você está assistindo. E vamos gravar mais um outro vídeo que eu já vou falar para vocês qual vai ser. Este vídeo aqui, olha só o que eu preparei para a Jaime. Tá pensando que vai sair leso? Não! Vamos fazer o desafio da bala e este vídeo que vocês estão assistindo agora, metade vai ficar aqui no meu canal e outra metade vai estar lá no canal dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo. O link do canal dele é A Grande Maçã. É só você clicar aqui no box de informação, no primeiro link que aparecer. Você já vai lá no canal dele, se inscreve no canal dele, ele fala tudo sobre Nova York. Então se você ama Nova York, tem curiosidade de conhecer os lugares lá sobre Nova York, ó, é só ir lá no canal dele, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês não se perderem. Obrigado! Não, por isso? Então assim, as minhas... E ó, outra coisa, por favor, deixem lá embaixo nos comentários que você foi até A Grande Maçã através do canal da Vanessa. Para eu saber que vocês estão chegando e que eu vou estar lá de braço aberto para receber vocês. Porque assim ele me dá uma comissão depois, né? Presta atenção. Então, ó... Mas vamos começar, né? Chega de papo, né? Deixa eu só explicar o que vai acontecer. Quais são as regras do jogo? Isso, é assim. Não sei, as regras. A gente vai tirar para o ímpar para começar. Primeiro, acho que é a primeira regra. Não, acho que a primeira regra é assim, o que eu for adivinhar fica aqui no canal. O que você for adivinhar vai para o seu canal. Ótimo, perfeito. Porque assim vocês podem ver ele pagando o micão lá no canal dele e eu pagando o micão aqui no meu canal. Fechado, boa ideia. E aí vocês podem ver os dois, como ficou os nossos... Quem acertou mais. Isso. Pronto, agora é a minha vez aqui de acertar. E depois lá no canal dele vai ser a vez dele e vocês tirem as conclusões de vocês de quem ganhou, tá? Deixem aqui nos comentários, por favor. Ó, coloca aqui para você ver que sem música, gente. Esse fone é muito bom. Ele já abafa um pouco. Abafa mesmo. Já está meio que sem ouvir. Eu estou me sentindo aquelas adolescentes indo na escola de ônibus. Gente, é muito poderoso esse fone. É mesmo? Eu nunca tinha colocado. Eu coloquei agora e você já não ouve direito. Você já fica abafado. E vai de brinde depois que acabar a gravação? Não. Sim. Não. Sim. Chega. Então vamos lá. Vamos começar esse desafio. É todo seu. Oi, gente. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bom? Olha só, gente. Eu vou começar aqui escolhendo o repertório. Afinal de contas, é a hora dela acertar. Então eu vou escolher a música que ela vai ouvir. E a música... Que música? Vai ser axé. Axé? Axé. Axé do quê? É o Tchã? Não, pode ser. Eu tenho aqui, mas não vai ser não. É o Tchã do Ar, mãe. Vamos lá. Ah, deixa eu só explicar. Explica. Se eu estiver gritando, você me avisa porque tá muito abafado. Ele abafa mesmo. Ele vai fazer cinco frases. Então vão ser cinco frases aqui e cinco frases lá no canal dele, tá? Frases aleatórias que ele vai inventar na hora. Tô com medo. Então tá. Então vai. Ai! Põe bem alto, senão eu vou ouvir. Como aumenta? Tá baixa. Tá baixa? Tá bem baixa. Tá bem baixa. E agora? Mais alto. Põe mais alto. Põe mais alto. Eu vou falar baixo. Tá bem alto? Tá. Tá, você tá falando bem, bem alto. Tá bem alto? Você está gritando, Vanessa. Então vambora. Eu tinha mais... Gente, olha só. Começou? Vou começar. Começar? Três. Três palavras. Duas palavras. Uma palavra. Não é porque eu já pego assim. A Vanessa é louca. Fala direito. A Vanessa é louca. A Vanessa é louca? Ah, eu não posso dizer se você acertou. não vai me dar. Vamos fazer o seguinte. De novo? Vamos fazer a segunda. Calma. Tempo. Calma. Aham. Agora vamos para a segunda frase, tá? O Jaime vai ganhar esse desafio. O Jaime vai ganhar esse desafio. O Jaime vai ganhar esse desafio. Não vai. Eu que estou ganhando. É 2 a 0 para mim. Será que está alto mesmo isso aqui, hein? Está alto. Você está ouvindo, Vanessa? Eu não estou ouvindo. Você consegue ouvir o que eu falo? Você consegue ouvir o que eu falo? Viu? Ele não conseguiu ouvir. Está alto, está alto. Está muito alto, gente. Eu vou falar mais baixo, gente. É que eu sou bom de leitura labial. Eu vou falar aqui pertinho de vocês mais baixo para não ouvir, tá? Mas vocês vão entender. Ah? Terceira frase. Terceira frase. O que eu vou falar? Não tenho ideia, gente. Não está vindo nada na minha cabeça. A gente não ensaiou. Não teve ensaio. Começa a ler as coisas, ó. Gente, deixa eu falar. Ele falou uma frase inteira e não estava gravando. Então nós vamos falar de novo. Eu usei toda a minha criatividade. Pesquisei, pensei e acabou que não gravou, gente. Mas acontece. Agora está gravando. Eu vou pôr o fone. Dá para ouvir, está alto. Cheiro de amor. Uhul! Axé, Carnaval, Bahia, Salvador. Vai, pode começar agora. Pode começar a performance também. Vai, dançando. Dançando. Au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au, au. A Luna comeu lagartixa. Isso aconteceu. A Luna comeu lagartixa. A Luna? Comeu lagartixa. A Luna comeu uma lagartixa. Não. Ah? Ah, não. Não, foi ela. Foi a Olivia. Aconteceu, mas não foi assim. Eu troquei a cadela. Tá. Mas você acertou. 3 a 0. Vai. Claro, eu não comecei ainda. Próximo. Ah. Quadrilha, rouba, banco e usa escudos humanos. Au, 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 au. Olhei na internet, gente. Au, 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 au. Não dá pra me concentrar com a Vanessa fazendo, batendo, fazendo, dançando e batendo palma. Acabei de ver aqui, nesse site aqui, ó. O site de um jornal. Vambora. Mexe, remexe, 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 mexe, mexe, mexe. Quadrilha rouba, banco e usa escudos humanos. A quadrilha? A quadrilha? Rouba, banco e usa escudos humanos. Comeu um banco? Instruiu os intergúmeros. Fala, fala, fala. E usou escudos humanos. Que custou, que custou. Usou escudos humanos. O dinheiro dos bancos. Que custou. Essa eu vou ganhar. Que custou o quê? E usou escudos humanos. O insulto do banco. A quadrilha roubou o banco. A quadrilha roubou o banco. E usou escudos humanos. Que usou o insulto do banco. Escudos, 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 escudos humanos. Os bancos. Escudos humanos. Indulto. Escudos. Insulto. Escudos. Escudo. Humanos. Dos bancos. Humanos. Humanos. Como é a frase? A quadrilha roubou o banco. A quadrilha roubou o banco. E usou escudos humanos. Aconteceu em algum lugar do Brasil. Mais ou menos, né? Agora é a última frase. Hã? Última. A última. Última. O Jaime vai ganhar esse desafio. O Jaime vai ganhar esse desafio. O Jaime vai ganhar esse desafio. Eu já falei essa frase. Você já falou essa frase. Dando. Foi a primeira, né? A segunda. É porque eu quero muito ganhar esse desafio. Gente. O Jaime não vai ganhar esse desafio. Vocês perceberam que eu quero muito. Eu já falei a frase duas vezes. Ele não vai ganhar esse desafio. Presta atenção. Vai. Volta. Vamos lá. A última. O Mickey tem um caso com a Margarida. O Mickey tem um caso com a Margarida. Hã? Ah, pera. Acabou a música. Olha, ela foi sincera. Eu gostei. Ela falou a verdade. Agora tá passando um pau que nasce torto. Não cresce direito. A menina que requebra, mãe. Você tem essas músicas no seu celular? Não cresce direito. A menina que requebra, mãe. Peguei na cabeça. Fala que nasce torto. Vamos embora. Vamos embora. Eu coloquei essa música especialmente para esse momento. Vamos lá. A Mickey tem um caso com a Margarida. Hã? A Mickey tem um caso com a Margarida. O Mickey, hein? O Mickey, hein? Tem um caso com a Margarida. Tá no Maracanã? O Mickey? Tem um caso com a Margarida. Tem um caso com a Margarida. Ah! Peguei uma adicione. Tá certo? Pega pelo braço. Ganhei. Desculpa. Agora vem cá. Quantas vezes eu posso repetir? Quantas vezes eu quiser, né? Até você acertar. Eu acertei. Tá bom. Eu ganhei, gente. Pelo menos quatro delas eu falei de primeira. É verdade. Uma delas foi a do banco que ficou um pouco enroscada ali. Eu fiquei até achando que ela tava ouvindo, mas não dava ouvir, né? Mas não tô ouvindo. Eu sou muito sincera. Se eu fosse ouvir, não ia ter graça a brincadeira. Então tá, né? Gente, então assim, ó. Quatro pontos pra mim. Agora, se você quiser saber quantos pontos o Jaime fez, é só ir lá no canal dele. Então, o clique... O clique. Passa lá. O link do vídeo eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição pra vocês. Aí vocês já vão direto lá no vídeo, nesse mesmo vídeo que a gente vai gravar agora. Mas nós vamos pôr no mesmo dia. Então vocês podem assistir o desafio aqui e depois ir lá pro canal dele, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse desafio. Agora com alguém aqui no canal especial participando. A gente se vê em breve, então. E o telefone tocando. A gente se vê em breve, então. Beijo. Tchau. 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 Ih, deixa eu fazer de novo. Eu não quero isso aqui não, aparecer no teu vídeo não. Vou deixar o braço agora. Não bota isso, Vanessa. Não, mas eu ponho em preto e branco, não mais dá.